Olá, primeiro dia útil do ano. Hoje é segunda-feira, dia 2 de janeiro e está no ar os destaques de hoje. A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo definirá nos próximos dias a organizadora do concurso para 1.679 vagas. A intenção era de que o pregão fosse realizado ainda em dezembro, o que não foi possível devido às entraves na abertura da licitação. O órgão tem até fevereiro para publicar os editais da seleção, quando expira a autorização governamental do concurso. As oportunidades da seleção serão divididas em quatro editais, sendo um para a área de saúde e outro para a área administrativa, além de dois para agentes de segurança penitenciária, um para o sexo feminino e um para o masculino. Um novo concurso para o TRT de Goiás para técnico e analista judiciário pode acontecer este ano. Um bom indício de que os concurseiros podem esperar pela nova seleção é o fato de que a validade do último concurso acabará em setembro. A expectativa é de que o Tribunal possa começar os preparativos do novo concurso, pelo menos a partir de setembro. Porém, nada impede que as primeiras definições sejam estabelecidas e divulgadas antes mesmo desse prazo para que o intervalo entre o fim da validade da atual seleção e a realização da próxima seja o menor possível. O último concurso ocorreu em 2013. A Prefeitura de Rio Branco, no Acre, criou uma comissão para organizar um novo processo seletivo simplificado para a área de educação. O objetivo é realizar a contratação temporária de professores e servidores administrativos. Com a formação da comissão do concurso, a expectativa é de que, em breve, o edital do novo processo seletivo seja divulgado. A comissão será composta por cinco membros. Ainda não foram divulgados detalhes sobre cargos e salários. Ainda não foram divulgados detalhes sobre cargos e salários.